Nossa, é tempo que eu não faço uma receita, cortei, então como a Anny e minha filha estão grávidas, então estou fazendo muita coisa para ela e procuro que ela continue tendo uma alimentação igual a gente tem, saudável, então ela está na paleolítica e low carb, faço os dois para ela, então e o pão carnívoro, esse pão aqui, ele sempre me acompanhou, já tem outra receita dele, mas só que não é recheadinho, então eu fiz recheadinho, porque eu faço recheadinho para a Anny e para mim também, claro, filha toda, mas em especial estou fazendo mais para a Anny, quando ela sai, ela coloca na bolsa dela e vai, médico, exame, correr atrás das coisas para o nenê, então eu congelo assim, ó, eu embalo uma por uma, papel filme e vai para o freezer, fica seis meses lá, o único que eu não congelo é o que tem ovo, que é atum com ovo, eu congelo só com atum, se coloca ovo para mim comer assim, eu não, não congelo, então que nem esse aqui ó, daqui tem o ovo que eu fiz hoje, né, com, que isso, ajeitou, né, daí eu não vou congelar, o resto congelei tudo, vou adiantar tudo no freezer para ela, deixei alguns fora, então eu fiz com frango desfiado, fiz com atum e fiz com calabresa, eu faço com carne seca, presunto e queijo, tudo, tudo para ela, para mim, pessoalmente, eu só como com atum e frango desfiadinho ou carne seca, porque eu estou na minha alimentação, está carnívoro, por enquanto eu estou fazendo uma carnívoro, para minha alimentação, por enquanto, daí eu estou fazendo só o pãozinho com frango, ovo, vocês vão ver a massa aí, e as receitas, para mim é só, se vai frango frango, sem queijo, sem catupiry, nada, só coloco frango desfiado, carne seca desfiada e atum, só, agora como é para ela, então eu coloco o queijo, coloco um pouquinho de catupiry, se você usar catupiry, usa catupiry bom, tá, não usa qualquer um que tenha amido, não, usa o bom mesmo, a marca catupiry não tem amido, então ó, assim só para mostrar para vocês, ó, o jeito que eu congelo, já está tudo no freezer, já congelei tudo, já, é, só deixei esses daqui para vocês verem, deixei alguns para fora, só, porque eu não como muito, mas aqui realmente, quando eu vou fazer caminhada longa, eu levo, né, se eu paro em lanchonete para tomar café, eu como, eu tenho só para levar o de, quem chama? O de atum, não fica fedendo, não dá certo, na minha pochetinha, eu levo de frango, levo de carne moída, aí se eu paro com uma lanchonete encosto, aí eu tiro aí da minha pochetinha escondida e como, sem problema nenhum, mas isso quando eu vou fazer caminhada longa, aí eu levo mesmo, é porque não acha nada, se você vai parar nesse lugar para comprar, não tem nada low carb, não tem nada, né, você vai comprar o quê? Não tem essência, você só vê coisa com carboidrato só, não existe, então eu sempre coloco um na minha pochetinha, vocês podem acertar, vocês me veem na rua, eu tenho um na minha pochetinha, esse ou o torresmo, essa eu estou preferindo mais proteína assim do que o torresmo, estou preferindo levar isso daqui, um dos daqui, nossa, dá uma saciedade muito grande, só tem carne aqui, carne e ovo, é a nossa base de alimentação, é carne e ovo, né, então tá aqui, então ó, coloquei toda a receita, já tem outra receita lá, mas só que recheadinho não tinha, né, então tá pedindo muito, porque eu postei, acho que é foto que eu tinha feito antes, mas já comeram tudo, e pediram muito, então assim, ah, vou fazer, então como se eu ia fazer mais para a Lorena, eu falo assim, mãe, deixa que eu gravo, então tá feito, então tá bom, só para mostrar para vocês, eu voltei, então, e também, daqui a pouco tem uma receita de bolo aí também, a gente tá vindo aí atrás, e tudo hoje, fiz o bolo para ela, e fiz os pãozinhos, receita acho que meu filho vai pôr hoje também, tá bom? Aí, ah, se inscreve lá no canal se vocês estão gostando, é o canal, cortei, calma, eu tô chegando. Olha, aqui é para fazer o pão carnívoro recheado, que tem um peito de frango, o peito de frango era bem grande, e tem um peito de frango, deu 670 gramas, e 4 ovos, por enquanto é só isso que eu vou usar. Vou começar com 4 ovos, se precisar, eu vou pôr mais ovo, para bater, não sei se vai necessitar. Esse daqui que eu tô fazendo, eu tô fazendo de frango, vocês podem pôr a carne que vocês quiserem, eu já fiz com carne de porco, tem receita no canal também, com carne normal, carne bovina, de porco, já juntei os 3 tipos de carne, vou bater nos pouquinhos. Aqui, ó, tem o alho, tem o temperinho seco e sal. O frango também cozinhei com um pouquinho de sal, então toma cuidado. Eu não ponho queijo, não ponho nada nesse daqui, não. Tem pessoas que põem queijo, eu não ponho, só ponho realmente a carne e o ovo. Vou bater, se precisar, eu coloco mais ovo, tá? Vocês vão dando uma ajudazinha aí, para poder rodar. Enquanto pisei de mais um ovo, se precisar, eu coloco mais um. Eu não gosto de deixar ele muito mole, aí vem um pouco mais a câmera. Eu não gosto de deixar ele muito mole, porque ele fica com aquele aspecto molhado, então eu gosto de ele fazer mais sequinho. Então é por isso que eu não exagero muito no ovo. Eu prefiro ir parando e mexendo. Se quiserem colocar, mas eu não vou pôr mais ovo aqui, não. Para mim aqui tá bom, porque eu quero ele mais sequinho, realmente. Se vocês acharem com dificuldade, aí vocês põem mais ovo. Eu não quero, eu quero realmente, ó, eu gosto assim da massa, fica realmente uma massa, ó. Foi cinco ovos, então, né? Cinco ovos. Ó, realmente, vocês têm que ter um liquidificador, ou vocês usam processador, ou coloca mais um ovo. Ó, pra mim isso aqui tá ótimo, ó, essa massa aqui pra mim tá ótimo pro meu pão. Do jeito que eu gosto, que eu gosto dele mais sequinho, tá bom? Agora eu vou pôr numa, numa travessinha pra mim pôr o fermento. Ó, a massa fica assim, ó. Pão carnívoro eu faço há muito, muito tempo. Então, já fiz de todos os tipos, com vários ovos, sem ovo. Pra mim a massa tem que tá assim, ó. Pra ela não ficar com aquele aspecto esponjoso, que eu não gosto da textura, não tô falando sabor. Sabor de ovo vai ter, porque é ovo com carne. Ó, uma colher de sobremesa, uma colher mais um tiquinho, sobremesa de fermento. Só isso, tá? Pão carnívoro não vai nenhum tipo de farinha, só realmente carne e ovo. E um pouquinho de fermento, ó. Agora eu vou pôr nas forminhas. Coloco um pouquinho de massa. Atum com azeitona. No momento eu coloco o ovo também. Quando eu coloco o ovo no atum e na azeitona, eu não congelo. Porque o ovo eu não acho legal, não fica bom congelado não. Mas quando só vai o atum com a azeitona, eu congelo. Põe um pouquinho de massa, o resto em cima. Aqui é um pão carnívoro. Deu o recheio. Não quer pôr atum? Põe sardinha. Não tem problema, já fiz com sardinha, já fiz todo tipo de recheio. Aqui, ó. É frango, eu separei um pouquinho de frango. Frango desfiado. Com os pedacinhos de queijo e catupiry. Catupiry mesmo, tá? Da marca Catupiry, que não tem amido. Essa aqui é calabresa ralada, com cheiro verde. E queijo também. É o recheio que eu mais uso aqui em casa. Ó, recheio todos. Eu uso essa forma de silicone. E ó, essa daqui também individual de silicone. Pode fazer em forma grande, rechear. Em forminha pequena. Até em forminha de papel eu já fiz. Aquelas de cupcake. Já fiz também, já usei. Eu gosto dessas daqui, porque já não gruda nada. Já vai direto. E é o jeito que eu gosto dessa daqui. Não precisa untar nada, né, forminha? Não, essa aqui eu não unto, não. Porque já... Já tinha feito já. Já tem alguns congelados. Então, a decisão, ó. Vão tampando. Recheio, já falei a gosto. Do jeito que vocês gostam. Eu só, eu, a Gi, eu só como com atum. E se tiver frango, o que tiver com queijo catupiry, eu não como. Só o atum com ovo, frango. Recheado, eu coloco. Frango desfiado. Esse aqui eu tô fazendo pra gravidinha. E ela tá comendo todo o recheio, viu, gente? Ela tá atacando o dedo aqui e ela tá comendo. É, ela tá uma lima. Ela come tudo. Como mesmo. Então, eu tô fazendo isso aqui mais pra ela. Que é prático. Esse aqui, onde que a gente vai. Se ela vai no médico, eu tô levando isso aqui pra ela. Pra ela não comer besteira pra rua. Claro que às vezes ela come, né? Mas nós opta em levar isso daqui. Então, esses pãozinhos aqui, eu sempre tenho congelado pra ela. Pra todos aqui de casa. Pra mim, esse aqui é uma... Esse aqui que eu tô fazendo vai ser todo congelado, porque eu já tenho fora. Tenho alguns já. Ó, forno pré-aquecido, já tá. Deixei uns 10 minutinhos aquecendo. Forno médio, agora deixo um forno médio. Médio pra alto. Vai ficar uns 25 minutos também. Se precisar, fica mais. Rendeu 12 bolinhos. E essa forma aqui, ela é bem maior que essa. Vai bem mais que essa daqui. Parece que não, mas vai. Se eu fizesse dessa, ia dar bem mais bolinho. Mas eu gosto desse tamanho aqui. É o ideal. Um é o ideal. Dá o suficiente aqui. Ó, 15 minutos deu de forno médio pra alto. No meu. Meu forno é louco. Como eu falei pra vocês. Ó, é firminho, tá. Aqui, agora eu vou deixar mais uns 10 minutos pra terminar de assar e dourar. De qual jeito que eu gosto. Ó, ficou 25 minutos. Deu 27 minutos no forno. Ó, passa aí nessas forminhas aqui de silicone. É muito prático, ó. Não gruda nada. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.